Olá a todos! Olá a todos! Desta vez vamos jogar um jogo com o Spectrum, que é o Paradaço da Fé, o melhor jogo, incestimavelmente melhor jogo, desde todos os tempos. Toma de uma banda! É para maiores 18 anos, portanto se tiver a menor de 18 anos saiam imediatamente. É muito realista! Vamos jogar! Vamos lá! Estás pronta para esta experiência? Acho que sim! Eu vou deixar a Joana jogar e não vou dizer nada. Como é que se joga? Não faço ideia. O que é que se está a passar? É um jogo espetacular. Não vou dizer nada porque não estou no mesmo momento. Dinheiro? Sim, tens 30 contos. Uau! Chegaste do Paradaço Café, o que é que fazes? Eu estou a... Saíste! Não! Saíste! Continua, continua, continua! O que? Vai aparecer outra vez? Sim! Isto é um pré-Pokemon. Isto tens Random Encounters. Vamos ver. Random Encounters nº 2 e apareces na VJ. O que é que fazes a VJ? Eu não sei. Eu não sei. Podes carregar no A que é qualquer coisa e o V. Pai, eu não tens pistola. Não pode fazer não. Pistola? Eu não sei. No D apareceu isto? Tens de pensar para que é que servem as teclas. A é de quê? Um O devia ser um olá, muito bom dia. Ah, então... Um F devia ser de faz um bolo. Um bolo! Um bolo! Ora bem, eu vou carregar... V, não sei o que seria o V, mas a Joana não tem pistola, portanto não vai fazer nada. Ah, então quer dizer que cada letra corresponde... Corresponde a uma ação. Ah, ok. Então são todas as teclas, supostamente. Sim, basicamente. Ok, então vou carregar no O. Não vai dar-te... Não tens pistola. Então... Não tens pistola? Ou de quê, já agora? Olá? Pois não. Olha, por exemplo, este agora. Umba! Passa-me a carteira! Mas eu não tenho pistola! Pois, exatamente. Ficaste com... Merda! Mas como é que se entrava para o Paraná? Como é que se entra? É de entrar. Carrega-te tudo. Pronto. Ah, ok. A sua conta. Não tenho dinheiro? Ai não? Espera aí! É a primeira vez que me acontece! Tu conseguiste perder no Paradise Café! Isto acontece quando se perde. Conseguiste fazer zero pontos na primeira tentativa. Eu sou a maior. Nunca ninguém conseguiu, tinha de ser eu. Pois. Olha, queres entrar? Sim, estás a ver. Quero entrar. Sim. Responde S. Então anda. Mas agora vou ficar sem dinheiro. Não ficares sem ninguém. Estás preocupado. Estás com uma... Então o que queres? Estás com uma menina e tal. Ah, então aqui... O que é que tu queres? Sim? Se quiseres, carrega-te. Róba-o lá. Bede aqui. Não faço ideia o que é que ele está a fazer aqui na parede. Bede bons dias! Vá, Bede bons dias! Vem lá! Vem lá! Outra vez a velha! Outra vez a velhinha! O que é que... B? B? B de quê? Bões dias! Outra vez! Outra vez! Queres provar? Sim ou não? Podes pôr não! Não, agora eu não quero! Então metes tão pôr para os meus escudos. Claro que é as maricas! Entra na velha! Não, esta é uma... Calma, já entra... Entrar! Entrar! Pronto! Agora espera! Não quero dizer nada! Tenho aqui uma arma! Ah! Aceita por 800 escudos? Claro que sim! Vai mexer outra vez! Eu tenho boi para vender? Aceita por 300 escudos? O que é boi? Compre boi! Eu vou aceitar! Não sei o que é boi, mas pronto! Aceito! Agora tens arma e boi! E agora vamos sair daqui! Carrega no quê? Se te aparecer a polícia agora, estás lixada! Então! Porque tens boi! Se te aparecer a polícia... Então, está tudo bem? Está assim o seu guarda? Ah, Vá! Queria! Salvaste-se! Ah! 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 E agora? Vais carregar no A ou no V? V de... V de... Vá! Muito bom dia! V de... Oh meu Deus! Vir-se! Ah! Jana, porquê que arraste no V? Já está! E agora? Calma aí agora! Esta mulher sem... Gostou! Gostou! E 100 pontos! Pumba! Mataste o homem! Tu é que mataste Mãezinha! Mataste... Mataste... Eu fui te chamar a Mãezinha! Agora vai-me aparecer uma metrafona qualquer à frente! E tu carregas no V outra vez! Passa a cartão! Deixa eu estar a passar a cartão! Sim! Pronto! Ficaste sem dinheiro! Olha! Sim! Chegámos agora! Pera! Deu-se o caso... Sim, sim, sim! Então anda! Joana não tem dinheiro! E mesmo assim quer vir à menina! Gananciosa! O que é que tu queres? Já carregaste no C de como está, já carregaste no B de bons dias, se carregaste no F de foi muito bom, o que é que vai acontecer? A Jana vai fazer o voz off. Eu? Sim. Eu não posso dizer. Os telespectadores não estão a ver nada. Ok. Está lá um gatinho. Era uma vez o Manel que estava a passear cabras. É mais ou menos isso que se está a passar, o Manel. E vem o Manel. E vai à igreja. Vai à igreja. E vai à igreja. Isto não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Oh, Reinaldo. Este é o mais clássico. O Reinaldo. Cucu. O Reinaldo é aquele tipo de 2 metros. O que foi? Este não quer pagar. Não. E assim terminamos com o Reinaldo. Uma emissão espetacular dos Jogos e Coisas. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Exato. Para verem jogos interessantes. Façam comentários. Façam comentários. Põe a gosto. Se gostaram. E subscrevam. E subscrevam. E subscrevam.